Oi, 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 amores da Cris, eu sou Valéria Alves, vim aqui convidar vocês para conhecer o meu canal Vida no Campo, que é onde eu mostro a nossa vida simples aqui na roça, nosso dia a dia. Pessoal, convido todos vocês a ir conhecer o canal, se inscrever, interagir conosco, participar. Gente, espero todos vocês por lá. Um abraço, fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Em vez de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, fica pedindo. Eu não. Vocês veem que eu não estou pedindo nada para ninguém. Eu fiz um jogo de tapete. Um jogo de tapete que eu vendo é 140 reais. Três tapetes. O tapete de pia e os dois pequenos. E eu estou fazendo a rifa. 30 reais cada ano. Já pensou você ganhar um jogo de tapete por 30 reais? Então, a minha iniciativa não é pedir nada para ninguém, eu só quero que vocês participem do sorteio. O sorteio vai ser ao vivo, viu gente? Então, vamos participar. Vamos participar. Quanto mais rápido eu vender, só falta 91 números. 91 para me vender. Ontem eu ainda não vendi nenhum número, né? Eu não sei porque está fraco, porque é final de mês, né gente? E final de mês as coisas ficam mais difíceis. Mas eu conto com a ajuda de todos vocês. Meus amores, é a minha iniciativa. Eu não estou pedindo, eu estou produzindo para poder fazer um sorteio, né? Então, vamos participar, gente. Porque eu fiz mais contando com vocês. Que estão do outro lado aí das câmeras, meus amores. Então, vamos lá. Ai, eu estou cansada. Já é só hora da manhã. Vamos lá para o vídeo. Eu vou logo ali pegar o soro e já já volto com vocês. Um beijo para todos vocês. Aqui, gente. Antes de eu ir lá para o soro, né? Olha aqui a minha pia. Já deixei tudo limpinha. Olha aqui. Já lavei as vazias. Botei aqui. Essas outras aqui. Está aí para secar. Aí aqui, eu deixei essa panela para me juntar aqui lá embaixo. Para me dar para os porcos. O restinho de comida que vai juntando. Aí está aqui, ó. Amei. Aí meu marido vai comprar ainda esse negócio aqui, ó. Está esperando receber o dinheiro para comprar. Encanação daqui. Algumas coisinhas. Também já estamos usando o banheiro. Não mexe com água não, Joana. Olha aqui. Está aqui, ó. Dá licença aí, filha. Ainda usamos o mesmo chuveiro. Porque meu marido ainda vai comprar o outro chuveiro, né? Que ele ainda não recebeu. Ó. Ainda está o mesmo chuveiro. Ele lavou bem lavadinho, gente. Bem lavado mesmo. E botou. Olha. Já estamos banhando aqui. Aí eu deixo esse vaso aqui. Reserva. Porque como falta água, né? Ainda não está tendo... Ele ainda não fez a instalação da caixa. Aí tem que ter uma reservinha. Aí tem o vaso. Instalou o vaso. Também ele vai comprar a tampa do vaso. Aí ele vai rebocar ainda, gente. Ó, vai rebocar. Mãe. Aí fica bom. Vai, meus amores. Mãe, ai. Eu não sei quebrar a minha cova. Não foi eu que quebrei, não, Joana. Olha. Caiu bem aqui. Olha aqui, gente. Ficou... Aqui ainda vou comprar o negócio de botar o shampoo. Aqui tem os meus cactos. Olha a altura que eu botei os cactos. Para a galinha não... Não achar. Olha. Está bonitinho. Olha aqui esse. Ainda vou botar as pedrinhas naquele outro. Olha aqui esse, gente. Olha. Ai, vou estar ali na minha área. Pois é, meus amores. Eu vou logo lá para o soro. Vamos, Joana, pegar o soro. Mãe, olha. Oi. Tá, papai vai comprar o teu escovo, minha filha. Vamos lá, meus amores. Já, já eu volto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, meus amores. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Porque meu marido vai terminar de fazer a muretinha aqui. Agora, quando ele pegar uma folga, né? Aí botei os pau aqui Gente Botei os pau bem aqui, ó As tábuas pra quando meu marido chegar Ver o que ele vai fazer, porque vai precisar, né Eu vou querer pra fazer um giralzinho também Encostar daqui Pra botar algumas plantinhas Depois que eu acertar aqui de tela, rodeada Aí eu vou ver o que eu vou aproveitar Aí as galinhas aqui estão fazendo a festa Porque tem umas milanguinhas, né, gente Elas estão fazendo as festas aqui Ah, meus amores Deixa eu falar também aqui pra vocês Muita gente, quando eu fiz o vídeo mostrando Muita gente perguntou Ué, eu não entendi, a pia vai ficar do lado de fora A pia não vai ficar do lado de fora Ela não vai, a biqueira vai vir até aqui A biqueira da área vai vir até aqui Então ela não vai ficar do lado de fora Simplesmente meu marido Botou essa peça do lado de fora Só essa construída do lado de fora Porque se coisas do lado de dentro Não ia ficar tanto espaço, né Então ele só botou essa peça do lado de fora Mas a pia vai ficar do lado de dentro Porque a biqueira vai vir até aqui Por aqui assim, ó Por ali assim, por aquele pau ali A biqueira vai vir, sabe? Onde tá esse pau Então não vai ficar do lado de fora Ficou bom, não ficou, gente? Aí agora já deu sol, ó Porque o sol vai subindo Aí todo dia eu tenho que tá lavando louça de manhã Sabe? Aí ardo o almoço Eu lavo só de tardezinha Aí ardo a janta Aí quando tiver coberto com energia Eu vou fazer rotina da noite Rotina depois de janta Lavando as vazias Gravando pra vocês tudinho Agora vamos lá na horta, meus amores Também Muita gente tá pedindo pra ver a horta E eu também tenho que ir lá Pra tirar uns quiabo Que tem uns quiabo lá, sabe? Aí aqui, meus amores Nós estamos usando Porque nós não tinha vaso, sabe? Nós estamos usando Agora aqui Mas ainda não tá pronto o banheiro Agora Muita gente pediu pra mim fazer a limpeza hepática É trazer a limpeza hepática E eu nunca mais eu fiz Porque devido ao vá Não tinha vaso E a última vez que eu fiz Eu passei um sufoco, gente Porque é assim É uma limpeza do estômago Uma limpeza do fígado Uma limpeza do estômago De tudo, né? Porque toma sal amargo Toma tudo Aí vocês imaginam o sufoco Que eu passei Sem banheiro aqui Então Eu nunca mais fiz a limpeza hepática Aí muita gente pediu Pra mim Fazer a limpeza hepática No canal Trazer, explicar Aí eu digo Não, só vou explicar quando eu fizer Só que eu só vou explicar Eu não vou estar mostrando assim Muito detalhes Eu vou gravar assim a semana Fazendo meu almoço Eu tô sentindo Que eu tô precisando da limpeza Porque eu tô assim Um pouco inchadinha, né? Aí é bom a gente fazer a limpeza Olha, gente Como tá Minhas plantas Até saiu um vídeo, né? As minhas galinhas Mamãe A produção só tá aumentando Jesus Ô, Glória Olha, mas acho lindo demais Olha, gente Já tem um fiozinho Olha aqui Do vídeo que eu mostrei pra vocês Olha Um brotinho E eu vou estar mostrando Passa a passo Pra vocês Uma seguidora Cris, o que aconteceu Com as rosas do deserto? Que tu tinha um monte Eu não tinha um monte Eu só tinha Cinco rosas do deserto, né? Agora eu tenho Eu tenho Eu tenho seis Eu tinha cinco Das que veio Dos começos do vídeo, né? Aí Uma galinha matou Então só tem quatro Mas Eu continuo com as cinco Por causa dessas Que o irmão Navi me deu Vou mostrar aqui pra vocês Mas eu continuo com cinco Porque ele me deu Essa daqui, ó Essa lindeza aqui Que eu vou comprar um vasinho E vou mudar ela Mas No começo do vídeo Quando eu comecei aqui Quando eu mudei pra cá Eu tinha cinco Que é dessas grandonas, né? Agora tem um quatro Olha, gente Então vejo a hora de botar Lá na minha área Pra enfeitar a minha área Mas Eu nunca tive muita, não Aí Aquela dali Que tá na podação, né? Olha aqui Que eu podei Já tá nascendo brotinho Vamos lá, meus amores Mostrar aqui a horta pra vocês Vocês gostam de ver a horta Gente Ela tá precisando ser capinada Até eu fiz um vídeo Limpando o quintal Dizendo que ia gravar Limpando a horta E nunca mais deu Porque me deu uma dor No meu braço, gente Olha, isso aqui Eles tão com mato Com machixe Olha, isso aqui é machixe E mato Olha, gente Meus pés de pimenta Estão carregados, gente Carregado, carregado, carregado Olha De pimenta Tudo Estão carregado Aí, meus amores Olha os quiabos Aí, tá Eu nunca apinei esses dias Mas Olha os quiabos Eu vou Porque meu marido Tá trabalhando demais Demais, demais, demais Deixa eu ver como é que quebra Esses quiabos Tem que ter faca Ah, é assim Rodando Aí Esperar uma falda dele Pra nós pegar Os dois juntos Ele vai Remontar os canteiros Tudo de novo Tudo Eu gosto de quiabo frito Gente E vocês gostam como? Agora Quiabo dentro do feijão Tá bom Pode deixar ela aí De nada Vem, Jojo Vem Tirar esses daqui Toma, Joana Vem pegar o quiabo Aqui mais Mamãe Me ajudar Dá tchau Pra menina Tá Tá Ai, ai Meus amores A menina Vem deixar a Joana ali Olha ali A Jojo Foi brincar um pouquinho Aí Quando ele tiver uma falguinha Vai ter que remontar Olha Fazer os pepinos Os pepinos Ele deixou amarelar Pra tirar a semente Vem pegar o quiabo Elas tão brincando E por que te trouxeram? Tá aqui, gente Mas é assim mesmo Hã? Elas não A menina Não te gosta mais, não? Por que? O que foi que tu fez? Ah, Joana Para com isso Olha aqui, gente Como é que tá Tá aqui os quiabo Olha aqui como é que tá O cheiro verde Vou dar uma limpadinha aqui Eita É tanta coisa Pra uma pessoa só Oi Tu vai brincar só? Vem aqui, capina Mas mamãe Aí o cheiro verde Já tá dando bem Pro nosso consumo Gente Por que? Tão atirando por ali Vem aqui, Joana Pois é, gente Correria aqui Pra uma pessoa só Mas vamos tirar um dia Pra limpar aqui Aí eu vou gravar pra vocês Eu e o meu marido Ele ainda não terminou o serviço Ainda tem uma semana de serviço E aqui na vila Já tem serviço aqui pra ele Tão só esperando Aí o meu fica pra trás Aí sabe É E ele deu pra terminar O daqui também Mas é assim mesmo, gente Essa horta E choveu esses dias Eita Aí quando chove Gente, o mato aumenta E também a horta enrigada É água toda hora, né? Ah, e você já viu Eu vou tirar uma hora aqui Pra mim vir capinar Um pouquinho Ainda capinei aqui um pouquinho Ó, marronico Estão atirando ali Não sei em quem Em quem não Em que bicho, né? Porque é nos bichos Quando vem pra atirar assim É em bicho Em gavião O povo aqui Inventa esse negócio Pra batar os bichinhos Aí, pronto, gente Vou capinar aqui um pouquinho Aí eu vou fazer meu almoço Não vou filmar, não Depois Outra hora eu filmo Fazendo meu almoço Pra vocês, viu, gente? Tirar aqui um pouquinho Olha como tá meu cheiro verde Já capinei aquele pedaço Lá todinho Olha aqui Olha como tá o cheiro verde Tá tudo cheio de mato, gente Vou tirar esses grandão aqui Pra não aumentar Tá tudo cheio de mato E eu tava com a dor Na junta do braço Dor no joelho Ainda tô Agora meu joelho tava doendo De manhã Ai, meu pai Eu tô tomando remédio Não sei o que é isso, não A minha avó A mãe de minha mãe Tinha uma dor no joelho Eu tava bem se lembrando dela Todo dia Será que eu não herdei dela Essa dor no joelho Pronto Depois eu venho capinar mais Aí se eu decidir Vim capinar Com a enxada eu mostro pra vocês Aqui já foi Cheiro verde Já tirei tudinho Os quiabos tem esse Eu vou fritar eles, né? Olha aqui Eu vou fritar eles Pois é, meus amores Eu vou ali pra finalizar o vídeo Já a gente vai ver com vocês Essa coisa Pois é, meus amores Aqui é minha hortinha Né? Tá? Vamos dar um grau nela Meu marido vai pegar Uns estrumes também Aí Aí eu vou mostrar Tudo que nós fizermos aqui Eu vou mostrar pra vocês Por enquanto Não estamos vendendo nada Só tá dando pra consumir Aprendemos o que tinha pra vender Né? Pepino Couve Agora os couve É pra dar Pra nós comer Pra dar pros pintos Que eles estão presos Precisa de comer muito verde Oi Não Pronto, meus amores Vou finalizar o vídeo com vocês Pronto, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Né? Se gostou Deixa aquele joinha pra mim Se inscreva no meu canal Ative o sininho de notificações Meus amores Então, até o próximo vídeo Um beijo pra todos vocês